E aí, já se hidrataram hoje? Não? Vamos beber água? Pede no rosto aí, né, velho? O pessoal da Cracolanda agradece, né? Salve! E aí, como é que vocês estão, hein? Vocês estão vendo? Deixa eu dar uma arrumadinha nesse tipé aqui, né? Caraca, esse cara é um moleque, vai, né? Estrupar sua mãe Bom, todo mundo aqui já teve aquela sessão terror na escola? Todo mundo já teve, todo mundo já teve Que é, alguém leva um filme pra assistir, não tinha Netflix naquele tempo, leva um filme, aí todo mundo vai assistir Uma vez eu fui assistir na escola lá, né? Me chamaram pra assistir, eu fui, a sala foi, todos os quatro anos foi, né? Beleza, cheguei lá com meu amigo, meu amigo tá quebrado, tá ali, tá pesado Nós disse que não ia ter medo, não, não ia ter medo, os bagulhos não ter medo, não, boy Chegamos lá, né? Fomos os mais curáveis da sala Depois de sair, corre três vezes, a sala é mais... Aí eu cheguei em casa, né? Depois desse filme, não assisti quase nada, cheguei em casa Fui dormir à noite E vocês não conhecem a minha mãe Eu fui dormir à noite, não conseguia ficar a noite todinha com medo, andando na casa com medo Aí minha mãe vendo isso, né? Ela se levantou da cama Minha mãe foi até em mim Fica, galera E eu me lembro como se fosse hoje Minha mãe olhou pra mim e disse as seguintes palavras Chega mais perto Vá procurar Se você não achar, você vai apanhar Tu é doido, bicho O desespero que deu Tu não tá ligado, não Eu fui na casa toda procurando Eu fui... Capeta! Pô! Eu nunca desejei tanto achar o demônio Nunca! Eu fui em todo lugar Eu olhei debaixo da velha que tava lá Olhei debaixo do sofá Do lado da cama Olhei em todo lugar e o demônio aparece Por favor, minha mãe me bateu, demônio Por favor, aparece Minha mãe me bateu Parece que nesse dia o demônio não quis aparecer Eu acho que ele fez assim Meu trabalho está completo Ele vai sofrer a punição Por Ter mangado De três aleijados Ei, minha namora Esse bagulho de mangado aleijado é foda, né, véi? Onde eu deixo, eu tava falando com meus amigos Aí, né, fui um... Um cara que não tem uma perna, tá ligado? Com as bengalas dele correndo lá Pá, 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 pá Ele tava correndo com a bengala só Pá, 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 pá Aí Meu amigo, né, filha da puta Olhou pra mim Me quer essa? Eu não sei por que eu olhei pra ele, véi Eu não sei o que passa na minha cabeça É que eu olhei pra ele e ele falou pra mim O cara parece que tá remando, viado Tá treinando pras Olimpíadas E eu... É amigo, né, véi? Aí, de repente, eu olho pro maluco Pro meu outro amigo E o meu amigo olha pra mim e fala O cara esqueceu que eu não tinha a perna e pisou no chão, viado O quê? Porra Jússi e Michael Cês são filha da puta Aí volta na história, né? Beleza, eu procuro um aldemão Que parecia Herbert Richard e Kyle Procurando anacondas, tá ligado? A parede, viado Tu é doido Minha mãe vai me bater, viado Minha mãe me esperou por um tempo na sala Minha mãe parou Eu não sei quem tava me dando mais medo Se era o demônio Ou se era a minha mãe Porque minha mãe parou no meio da sala Com a chinela avanando assim Pede, deixa eu pegar uma chinela Com a chinela assim Na mão, viado Assim, ó E ficou na pose assim, ó Ó, ó Tu é doido, véi O medo que me deu, véi Foi da minha mãe Não foi do demônio, não Se o demônio botasse na minha frente Achei, mano Tu é doido Eu der muito tem medo da minha mãe, viado Eu aposto que ele sabia Que minha mãe tava atrás dele E correu Que ele tem medo, viado Então foi isso, galera É Isso aqui foi uma história Que eu improvisei agora Foi agora no meu vídeo Eu improvisei Não fiz texto Foi só um teste Só E se você gostou Acho que pra mim É um pouco engraçado Um pouco interessante Dá o like Se inscreve E compartilha, tá ligado? Valeu, é nóis Tchau 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 Tchau